Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente com vocês, né? Vou dar uma repaginada no cabelo, vou mudar de cor, né? Vou fazer, vou ir fazer uma escova, tô indo lá na minha cunhada fazer e vou mostrar aí passo a passo pra vocês, tá bom? Gratidão sempre pela presença e o carinho de cada um de vocês, porque quero saber o que vocês achou aí, tá? E você que é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso cantinho, tá bom? Se ainda não se inscreveu, inscrevam aí pra acompanhar sempre os nossos vídeos. Não se esqueça de ativar os sininhos, dar notificações e aquele like seu é muito importante, tá? O nosso, que ajuda bastante o nosso canal, tá? Aquele mega beijo dali de toda a família. Então, bora lá, vou levar vocês juntinho comigo. Tchau, tchau. 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 moída com calabresa, calabresa ralada e tem para todos os gostos. Tem alguns mais fritinhos e tem aqueles um pouquinho mais clarinhos. Servidos, meus amores! As crianças estão aqui comendo já. Estamos aqui comendo. Maridão. Fala oi, maridão. Oi, pessoal. Gu, fala um oi. Fala um oi, pessoal. Oi, pessoal. Está distraído ali, pessoal. Estamos aqui assistindo um filminho em família. Qual o nome desse filme, filho? Kung Fu Panda. O dia seguinte. I'm out. I'm out. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go So, pessoal, no outro dia aqui Meu cunhado veio pra tá sentando os pisos Os azulejos do banheiro Né, mostrei o pau ontem aí também Tirando Depois de ficar pronto Então, pessoal Ó, tá ficando assim Nosso banheiro Né Pedreiro foi almoçar A janela, pessoal, a gente vai precisar trocar Mas isso vai ser futuramente, né Aqui, a graninha tá pouca Né Daí eu vou mostrando pra vocês Um pouquinho do nosso dia Reforminha No banheiro Gratidão a Deus sempre, né, pessoal Por cada conquista, né Deus Tudo no tempo de Deus, né Fazia tempo que a gente queria fazer essa reforma aqui no banheiro Né, mas a gente tava sem condições, né A gente juntou o dinheiro O pedreiro comprou os material Tudo à vista, graças a Deus, pela honra e glória do Senhor Agora a gente, né Agora a gente guardou o dinheirinho pra estar pagando o pedreiro aí, né E depois dele prontinho Eu vou mostrar pra vocês Como ele vai ficar, tá Aqui, como vocês viu no takezinho Fiz um takezinho também Do Paulo tirando aí, né No comecinho Aqui era o espelho que ficava A pia Uma pia bem improvisada aqui Tinha aquele murinho Mas aqui também, né Se Deus quiser A gente vai ver se põe um armarinho aqui Ou só um vidro Depois eu vou ver o que eu vou fazer E comprar uma pia também, né Um gabinete Né E vai ficar bem bonitinho o nosso banheiro Depois eu vou mostrar aí pra vocês Espero que vocês gostem aí do Do vlog de hoje Então, pessoal Essa parte aqui Da janela Já foi concluída, né Até lá no teto Até lá no teto E daí eu vou estar continuando esse vídeo No Em outro Próximo vídeo aí com vocês, tá bom? Então, meus amores Passando aqui pra estar finalizando esse vídeo com vocês Espero que tenham gostado aí De ter acompanhado o nosso vlog Foi um vlog aí de dois dias Pintei o cabelo Pintei o cabelo Né Vamos mudar um pouquinho Hoje já é outro dia por aqui É No mesmo dia do Que eu pintei o cabelo Teve aí Fez aí uma noite de E fez aí uma noite de pastão e família No dia seguinte Também mostrei aí A reforma aqui que começou do banheiro Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Deixe aí nos comentários Tá bom? E se vocês quiserem a continuidade dessa reforma No nosso banheiro Se Deus quiser Vai ter muitos e muito mais reforminha aqui Tá? Aqui no nosso canal Que tem bastante coisas aqui pra Tá arrumando na minha casa Reformando também, né? Se vocês gostam Deixe aí no comentário Tá bom? Gratidão sempre Pelo carinho E a presença de cada um de vocês Tá? Vou tá encerrando aqui Que o vídeo já ficou um pouquinho longo Né? Mas Trago em um próximo vídeo aí A continuação Do nosso banheiro Tá bom? E vou tá mostrando aí Com mais detalhes pra vocês Tá bom? Aquele mega beijo Gratidão sempre pela presença E vocês aí Que é novo e nova Aqui no canal Seja sempre muito bem-vindo Tá? E aqueles que acompanham a gente aí Mais tempo Também Seja sempre bem-vindo Tá? Minha gratidão sempre Pela sua presença E o carinho Que tem comigo E com a minha família Tá? Outro Mega beijo Já falei demais Fiquem todos com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau